Então, batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sante! Então, meu futuro, batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sante! Seu chamão, não sei se tem a pesada na rima, mas você só me desanima Você nunca vai ter uma levada, porque você pode vir com um quilo que eu venho com uma conelada Tranquilão, parceiro, olha só, não sou mau Tá tranquilão, chamão é o parque do dinossauro Tá tranquilão, eu acabo com a tua raça Independente, meu parceiro, mano, tipo, foda-se, reafa É que nem um dinossauro, tudo bem, eu não minto Porque suas imagões já ficaram em instinto, firmeza? É verdade, você é dinossauro, porque seu talento ficou na antiguidade Na antiguidade, parceiro, é só improviso Você se fudeu, porque eu chamando o Mike é Pique, um fóssil vivo Eu venho aqui, renasço do nada e te mato Tranquilão, parceiro, é isso aí, papo, papo Eu entendi esse papo torto, porque ele era um fóssil vivo Agora é um MC morto, seu fosta De mim você nunca ganha, sempre quando bate de frente Eu entro o que afora É isso aí, apanho, o rap é moderno Eu morto, vou pro inferno, tipo os falsos soldados do inferno É isso, meu parceiro, hoje você morre É isso aí, chamando, flow, pique, skate, bro Pique, skate, bro, faz o que dá clique E na sua cara de quebra eu dou um kick, flip Mas você que não entende, eu não Porque eu dou um corte slide e sua cara é um corrimão Tranquilão, parceiro, é isso aí, independentemente Gastou minha onda, faço rap, faço até repente Eu gasto a onda, mando até um walk Ó quem quer me gastar, um clone sós esquisitos numa cola e calque Você não faz da rima Quer tirar onda logo com o Leozinho Medina Pelo amor, irmão, eu rimo por inteiro Manjo mais de praia de você e nem sou do Rio de Janeiro Aí, parceiro de surfer, um sequelo Que é surfista, o mano tá pra peixe, tá pra tubar o martelo Caralho Caralho A gente tá vendo o peixe Tchau, 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 tchau Se liga, meu amor A influência pra tu passeou Toda se o regime chamando No mic gastou Pique, raise again a machine Em cima desse beat bom Vou disputar o maru MC chamando É horas, faz com Cristo, bivão, ju Demorou Você é um tubarão Eu até entendi a sua contradição Mas você não entendeu e não deu pra entender Eu sou uma baleia que te baleia com R.A.P Ô, Sharkboy, alavagão Vem gastando aqui fazendo isso, que é covarde Sua rima é mais repetida, mano É no 15, é só uma tarde Sua rima é mais repetida, sem maldade Do que sua rima que não tá tendo qualidade Sua rima é repetida na vez Mais do que um ovo de figurinha da Copa de 2006 Bota direito no beat Tranquilo meu parceiro Tu gosta da afrodite É o MC chamando Se liga aqui no som O beat é pesado Te mata Afogado no mar Igual por sem dom Quer falar de por sem dom Você é bom Você é o Deus do mar Irmãozinho por sem dom Você não teve a rima E você não teve o dom Eu tive que te bater Em todos os versos Eu fui bem bom Muito bom Mas não contou ainda Tranquilão Tu viu Dona Florinda Teu cabelo é igualzinho Tu é snob É cabelinho de caixa Só faltou botar um em 5 bob Falou de golpe não dá nada Você não tá entendendo De qual que é dessa levada Não moleque Isso é falha Eu não sou florinda Eu sou a carnívora Que se fode na batalha E eu não fango Daqui aqui O espantalho do fandango Falando aqui no mínimo Que eu ante essa batalha Gasta minha onda no samba Eu no pique martinária Não é fandangos não É outro soldadinho na briga E você não ganha do leozinho Nem trazendo a torcida Eu falei de salgadinho Mas gente Você tá cortando Você tá cortando Meu segundo verso Cala a boca e respeita Segunda semifinal Já tá no banco Terceiro 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 Barulho de pé frio Arrima do MC Xamã Barulho de mão pro alto Para MC Xamã Barulho de mão pro alto MC Lãozinho Terceiro Terceiro round de 4x4 Barulho que quer ver E aí É nóis Gente Gente Que longe Você é o Xamã Eu sou a Xamã E eu não vim pra botar fogo É diferente Vim pra botar as linhas no jogo Porque você não vai botar as linhas no jogo Você é o Xamã da chama Que só sabe botar fogo Aí se liga Só no Botafogo Aqui até na Tijuca Parceiro se liga Eu fumo um Até a pituca Você vem bater comigo É isso aí Não se mete Tô na MC da rua Tô MC de internet MC de internet Pode ir embora Irmão Agora eu vou te falar Se quer desmerecer a internet É verdade Tem vários que não tem roda por perto E não tem a oportunidade Eu zancurou parceiro É isso aí Não tô claro Eu tava vendendo A minha doença Não tava assistindo Rantaro Aí parceiro Agora eu não paro Aí vai se fuder Não é o típico Eleitor do Bolsonaro Você vai dar meu trabalho Irmão Você vai ver Que eu vim Para dar trabalho Você que não entendeu Na batida Você tá vendendo É só cima Não é MC de rima vendida Aí eu não me vendo Se liga Só compreenda Porque o meu freestyle Na rua Não tem venda Se liga Só parceiro Essa mensagem Eu represento tudo isso Roda o rio todo Sem passagem É fácil falar Que não é vendido Seu rapaz Porque essas rimas De merda Ninguém nunca vai querer comprar Ou seu coça Se é iludido Quando ninguém quer comprar É fácil falar Que não é vendido Eu faço rima Pra favela Eu não é faz parte Meu freestyle Dá seu curo Seu fusão É pique É amostra grátis E todo mundo pode Alguém em qualquer lugar Represento a ti Parceiro Sempre no free Eu vou representar Vê se você entende Seu merda É isso daqui Também represento grátis Porque MC faz free E você não entende Essa que é a vez Eu tive que traduzir Essa merda Que não entende Do inglês O rol de grátis Parceiro É uma sequela O máximo de grátis Que tu viu Foi no desenho No filme A velha fera Vai se poder O seu moçalo Quem apostou Em tudo É tranquilo Já perdeu o galo Vocês pediram o terceiro round Você mandou o terceiro round Que não Calma aí Leozinho Chamam Leozinho Pariu Me me feriu Arrindo o freestyle Tu me mandou Leozinho Oê Oê Tem no terceiro round Me feriu Chamam Oê Pariu 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 Obrigado.